Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Márcio e hoje eu tô passando aqui para dizer como que a gente consegue excluir aquela pasta windows.old de forma correta. Então vamos lá. Quando a gente atualiza o Windows ou quando a gente faz uma nova instalação do sistema operacional sem formatar a máquina, automaticamente o nosso computador, nossa unidade local, ele cria uma outra pasta chamada windows.old. Nessa pasta, logicamente, fica o antigo sistema operacional. Tanto quando a gente faz uma atualização do sistema operacional ou quando a gente instala o sistema operacional sem formatar a máquina e eliminando o sistema operacional anterior. Para fazer isso, a gente seleciona e exclui. Opa, não. Dessa forma não é a forma correta, apesar que muitos fazem. A forma correta de fazer isso seria a seguinte forma. A gente vai em nosso computador, unidade C, no botão direito do mouse vamos em propriedades. Aqui em limpeza de disco, a gente vai escolher essa opção aqui ó, limpar arquivo do sistema. Ele vai dar uma, pode ver que a gente já tá dando uma, tá verificando né, examinando as instalações anteriores do Windows. E aqui, notem que vai ter uma opção, aqui ó, instalação ou instalações anteriores do Windows. No meu caso, tá dando 17,1 gigas. Então, depois de selecionar, o que a gente quer excluir, vamos marcar todos aqui, vamos dar um ok. Excluir arquivos, sim. E aqui é só aguardar. Dessa forma, a gente vai conseguir limpar corretamente o nosso Windows antigo. E aqui ele dá um aviso né. Se a gente limpar essa instalação anterior, a gente não vai conseguir restaurar o Windows anterior. A gente tem certeza, sim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok, terminou o processo. A gente vamos dar um ok. A gente já consegue ver que já liberou toda aquela espação que tava no nosso sistema. E o mais legal, vejam que aquela pastinha Windows.load sumiu. Né. Lógico, vai ter alguns casos, mesmo fazendo dessa forma correta, Ainda vai ficar uma pastinha Windows.load com alguns arquivos, tá. Isso é um mistério até já correu comigo. Mas essa forma que eu passei pra vocês é a forma correta. Se gostou do vídeo, dá seu like. É novo? Se inscreva no canal, deixe um comentário. Obrigado e até mais.